Na manhã de quinta-feira em Cacoal, um evento no 4º Grupamento de Bombeiros Militares de Cacoal aconteceu a mudança de comando O Major Moacir de Paula, que ficou à frente da corporação por um ano e meio foi designado para uma nova missão na capital Porto Velho Eu me sinto muito feliz com o sentimento de dever cumprido naquilo que pude fazer Para mim foi um privilégio poder ter passado aqui pelo 4º GBM, aqui em Cacoal, por duas vezes 2012, como chefe de atividades técnicas e agora como comandante do grupamento Para mim é uma honra, uma satisfação Deixo o cargo hoje também para um amigo de turma, o Major Barreto que também tem a missão de conduzir o 4º GBM da melhor forma possível A região da Zona da Mata é uma região com muitas ocorrências diversas ocorrências em várias áreas de atuação do Corpo de Bombeiros e nos permite estar à frente de algumas operações É uma região muito grande, muito vasta Mas assim, o que eu levo de principal aqui é o calor do povo cacoalense e da região e que é possível, sempre é possível a gente fazer algo mais sempre é possível a gente dar um pouco mais de nós para que a gente possa ajudar a população que tanto aceita pela nossa ajuda A cerimônia da troca de comando em Cacoal contou com a participação de diversas autoridades dentre elas, presidente da subseção da OAB de Cacoal, diretor do presídio local, polícia militar, dentre outros O novo comandante em Cacoal já possui uma grande bagagem já atuou em diversas cidades do estado como subcomandante e agora tem a missão de dar continuidade aos trabalhos na região do café A gente já foi em algumas unidades, comandor, subcomandante então isso nos traz uma experiência de carreira, de vivência junto à tropa e à parte operacional então isso vai acumulando ao longo da carreira de forma que a gente chega, vamos dizer, pronto para dar continuidade aos serviços que já foram implementados aqui no quarto grupamento de bombeiros novo desafio, estamos prontos aí para atuar e espero em nome de Jesus que dê tudo certo que no final sairemos aqui vitoriosos quando um dia regressarmos aí para outra unidade